A Paz do Senhor! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se você está aqui pela primeira vez, já vai apertando o sininho aí das notificações. Se inscreva, venha fazer parte dessa família. Já vai deixando o seu like. E se gostar desse vídeo, compartilhe com mais um amigo. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu não vou estar trazendo a mensagem como de costume eu trago. Hoje eu quero convidar você. Você mesmo. Você que está me vendo neste exato momento. Hoje eu quero convidar você a tirar alguns minutinhos do seu tempo. Não é muito. Eu te convido a você estar tirando esses minutinhos para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Quanto tempo tem que você não tem esse encontro? Quanto tempo tem que você não conversa com Ele? Quanto tempo tem que você não sente mais a presença dEle no seu coração, falando contigo, falando contigo, te orientando? Quanto tempo tem que você não tem essa conversa sincera e verdadeira? Então, hoje eu te convido a você estar fazendo uma oração comigo. Essa oração não será uma simples oração. Essa oração será uma conversa. Uma conversa verdadeira que você terá com Jesus. Convida Ele agora, neste exato momento. Fala assim, Senhor. Então, entra no meu coração. Entra na minha vida, nessa manhã de hoje. Porque eu preciso escutar a sua voz. Eu preciso sentir o seu toque suave. Talvez tenha muito tempo que você não tenha tido esse encontro com Ele. Então, já vai aí fechando os seus olhos juntamente comigo e ore assim. Senhor, esteja comigo nesta manhã. Escuta o meu clamor. Escuta a minha oração. Venha se fazer presente na minha vida, nesse dia de hoje. Senhor, esteja comigo nesse dia, como esteve com Marta. Como esteve com Maria. Quantas das vezes, Senhor se sentava ali e começava a ensinar a Maria. Marta estava ali do outro lado, preocupada com o serviço da casa. Preocupada em te servir. Em servir a melhor refeição. E muitas das vezes, Marta falava assim, Senhor, não se importa que Maria venha aqui me ajudar no serviço de casa. Marta, que se encontrava ali, atarefada, preocupada com o serviço de casa. Talvez preocupada em servir-te, Senhor. A melhor refeição, mas só que Maria, ela tirava o seu tempo para te ouvir, para te escutar, para aprender cada vez mais de ti. E muitas das vezes, Senhor, nos encontramos assim, preocupados como Marta. Nós estamos preocupados com o serviço da casa e não tiramos um tempinho para te ouvir, não tiramos um tempinho para te escutar. Mas hoje, Senhor, eu quero fazer diferente. Hoje, eu quero fazer como Maria. Hoje, eu quero tirar esse tempinho do meu dia, para te ouvir, para te escutar, para saber o que o Senhor tem de melhor para mim. Senhor, eu já quero te pedir perdão. Perdão, perdão, perdão das minhas falhas, perdão dos meus erros, perdão dos meus pecados. Perdão por muitas das vezes eu ter te desobedecido. Perdão por muitas das vezes eu não ter tirado esse tempo para te adorar, para bem dizer o seu nome, para te escutar. Talvez muitas das vezes o meu tempo tenha sido para as coisas desse mundo e eu me dispersei, me afastei de ti. Então, nesse momento, Senhor, eu te peço, me perdoa. E te peço que fica comigo, fica conosco, Senhor. Fica com cada um dos teus filhos que ora comigo nessa manhã de hoje. Eu sei que eu não estou aqui orando sozinha, mais pessoas estão comigo, escutando esse áudio, escutando essa oração. Então, eu já te peço que o Senhor já vai visitando a vida de cada um deles nessa manhã. Eu não sei qual a sua necessidade, o que cada um precisa nessa manhã. Mas que cada um deles possa ter esse encontro especial. Que cada um deles possa sentir o seu toque, possa sentir o seu mover, possa sentir o seu agir. Pai, possa sentir a sua presença, que sejam tomados nessa manhã, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Toca, Pai, em cada vida, nessa manhã. Esteja comigo, assim como está comigo, também esteja com eles. Pai, quantas vezes, Senhor, nos encontramos como Pedro. Ali, talvez, no meio daquele mar, Pedro que jogava as suas redes. Pedro jogou naquela noite as redes a noite inteira. E não conseguiu pescar nada. Mas só que quando Pedro estava ali, naquela praia, desanimado, já lavando as suas redes, decepcionado. Muitas das vezes pensando, hoje eu não consegui pescar nada. E muitas das vezes nos encontramos, como Pedro, ali, imaginando, Senhor, eu não consegui pescar nada. Não consegui nada, Senhor. E a minha vontade, nesse dia de hoje, é de parar, é de desistir, como fez Pedro. Mas só que o Senhor apareceu para Pedro, naquele dia. E o Senhor falou, Pedro, joga as suas redes novamente. E Pedro falou, Senhor, mas já fizemos isso a noite inteira, nesse mesmo lugar. Não conseguimos pescar nada, absolutamente nada. E muitas das vezes nos encontramos, Senhor, como Pedro, desanimados. Falando, eu já tentei muitas das vezes, não consegui nada. Não consegui nada, Senhor. Mas, Pedro falou, não pescamos nada, mas sobre as suas palavras, jogaremos a rede novamente. Eu vou jogar a rede novamente. E Pedro vai, joga aquela rede, e aquela rede sai repleta de peixes. Faz o milagre da multiplicação, Senhor, na minha vida. Faz o milagre da multiplicação na vida de cada um dos Teus filhos, que estão a orar comigo nessa manhã. Quando olhamos com os nossos olhos, muitas das vezes, sem fé, não alcançamos o milagre, porque somos falhos, porque somos pecadores, porque muitas das vezes nos encontramos com os nossos corações endurecidos, por conta de tantas adversidades que sofremos aqui nesse mundo. Mas nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Venha ser o nosso refúgio. Venha ser a nossa fortaleza. Vem nos encher de fé nessa manhã. Esteja conosco todas as vezes que queremos parar, como Pedro. Todas as vezes que queremos desanimar. Esteja conosco, Senhor. E faz com cada um de nós, como fez na vida de Pedro. E Pedro pode contemplar o tamanho poder que tem nas suas mãos. Porque todo o poder te foi dado, toda a autoridade te foi dada, no céu e na terra. Tu tem poder para curar. Tu tem poder para transformar. E o Senhor, nesse dia, o Senhor não fez somente, na vida de Pedro, o milagre da multiplicação. Em quantidade de peixes. Mas o Senhor fez um trabalho maravilhoso na vida de Pedro, ao qual o Senhor falou, Pedro. Hoje, você se tornará pescador de homem. Seja conosco também, Senhor. Faz esse milagre nas nossas vidas também. Que não seja só um milagre de coisas materiais. Eu sei que precisamos de coisas materiais. Mas também precisamos ser transformados e tocados no lado espiritual. Então, trabalha na minha vida, nessa manhã de hoje. Trabalha no lado espiritual. Trabalha também, no lado espiritual, dessas pessoas que estão orando comigo nessa manhã. Assim como fez na vida de Pedro. Convidou ele para ser pescadores de homens. A partir de hoje, Pedro, tu serás um pescador de homens. Faz esse milagre na vida dessas pessoas também. Vai tocando, Pai. A vida de cada um deles. Toca a cada um. Que eles possam se sentir tocados e cheios da sua presença. Cheios do seu poder. Que eles possam sentir no seu coração o desejo de anunciar a sua palavra. O desejo não só de escutar, mas o desejo também de levar essa palavra. Porque a sua palavra nos fala não só de pão viverás o homem. Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, que possamos seguir em frente, vivendo nas nossas vidas, essa palavra. Vem, Senhor Jesus, nessa manhã de hoje. Nos ensinar a caminhar na sua presença. Nos ensinar a caminhar fazendo a sua vontade. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Porque o Senhor esteve com os seus discípulos, ensinando. E sabemos que não é fácil, mas assim como esteve com eles, esteja conosco também. Conduz a nossa vida. Conduz os nossos passos. Endereita os nossos caminhos nos lugares que precisam ser endereitados. Porque sozinhos a gente não consegue. Somos fracos, somos pecadores, somos muitas das vezes medrosos, muitas das vezes nos sentimos com medo. O Senhor lembra, Senhor, daquele dia que esteve no barco, junto com Pedro, junto com seus discípulos. E se levantou no mar, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Mas o Senhor estava dormindo tranquilamente no barco. E um dos seus discípulos falou, Mestre, não se importa, estamos perecendo. O nosso barco vai afundar. E o Senhor, despertando do sono, acalmou aqueles fortes ventos, acalmou toda aquela tempestade. E falou para eles, Porque temes, homem, de pouca fé. Senhor, nas nossas vidas também não é diferente. Muitas das vezes nos sentimos como seus discípulos ali, naquele barco, sendo açoitado pelas ondas. Tememos também os fortes ventos, porque muitos são os fortes ventos que se levantam contra as vidas dos seus filhos aqui na terra. E ficamos com medo, ficamos apavorados, ficamos assustados. Mas esteja conosco, Senhor, todos os dias, como esteve na vida dos seus discípulos. E todas as vezes que se levantarem ventos, todas as vezes que se levantarem tempestades, contra as nossas vidas. O Senhor venha a acalmar. Senhor, esteja na minha vida. E esteja acalmando esses fortes ventos na vida de cada um dos teus filhos que me acompanham nessa manhã de hoje. Trabalha na vida deles, Pai. Vai acalmando esses fortes ventos, vai acalmando essas tempestades que se levantaram contra as vidas dessas pessoas. Essas tempestades vieram para destruir essas vidas. Mas não permita, Pai. Tu és aquele que quando entra nas nossas vidas, o Senhor repreende vento, o Senhor repreende tempestade, e o Senhor coloca tudo no lugar. Esteja com Ele, Senhor. E desde já, Senhor, eu já Te agradeço. Te agradeço por ter nos escutado, por ter parado um pouquinho para ouvir o nosso clamor, por ter parado um pouquinho para escutar a nossa oração. Eu sei que não somos merecedores de nada, porque somos falhos, temos errado, somos pecadores, não merecemos a Sua misericórdia, porque falhamos e pecamos a cada instante e minutos dos nossos dias. Mas esteja conosco, Senhor, nos ajuda, nos livra do mal, nos livra da mão do passarinheiro, do laço do inimigo, do laço do adversário, que está aí fora, como leão, para nos destruir, para destruir a vida dos Teus filhos, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nos livra do mal, nos protege e nos guarda. que as Suas poderosas mãos estejam sobre a minha vida, estejam sobre a vida da minha família, dos meus familiares, dos meus amigos e sobre a vida de cada um daqueles que me acompanham nessa manhã de hoje. Muito obrigada, Senhor. Eu Te entrego todos esses pedidos nas Tuas mãos e que todos esses pedidos sejam atendidos em Seu nome, porque foi a Sua Palavra, foi o Senhor mesmo quem nos disse que tudo que pedimos em Seu nome, Tu nos daria para a honra e glória do Pai que estás no céu. Muito obrigada e amém. Amados, desde já eu já quero agradecer por vocês terem me acompanhado nessa oração. Sei que essa oração ela tocou muito o meu coração. Eu pude sentir fortemente a presença do Senhor. Pude sentir fortemente a presença do Espírito Santo de Deus e eu sei que vocês sentiram aí também. Obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. teremos